A UENG estendeu até o próximo dia 10 de março o prazo para inscrições no processo seletivo para turmas ingressantes em 2021. São mais de 4.600 vagas em 118 cursos de graduação. É preciso ter prestado o ENEM em 2018, 2019 ou 2020. Por meio do PROCAM, o candidato pode concorrer a uma das vagas destinadas às políticas de ações afirmativas. Há reserva de vagas para grupos sociais, pessoas negras, população quilombola, povos ciganos e pessoas com deficiência. Já o Programa de Inclusão Regional destina vagas a candidatos que cursaram o ensino médio em escolas públicas em Minas Gerais. Agora, estudantes egressos de instituições federais de ensino também podem fazer a opção pela inclusão regional. Inscrições gratuitas e online. Formação de qualidade presente em 16 cidades de Minas. Universidade do Estado de Minas Gerais. Pública, gratuita e de qualidade. Legenda Adriana Zanotto